O meu nome é Ip e esta é a minha família, os Croods. Estamos na caverna há uma eternidade. Três dias não é uma eternidade. Com esta família é... Mãe, estamos prontos para partir. Mãe? Ainda estou viva! Não foi desta. Nunca explorámos o mundo desconhecido por causa da única regra do meu pai. O novo é sempre mau. Nunca não ter medo. O que nós não sabíamos era que o nosso mundo estava prestes a chegar ao fim. Para a caverna! Cuidado! Vocês têm de ver isto? Temos de ir ali? Não. Onde é que estamos? Não sei. Pai? Deixa comigo. Aaaaaah! 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 Oh pai! Vai ter ele! Vai ter ele! Oh pai, eu estou... Estou a adorar! Eu sou o Guy. E este é o Alça. Cozinheiro, conversador, piloto. Além disso, segura-me as calças. Temos de ir. O mundo vai acabar. O quê? Tudo o que existe à nossa volta vai desaparecer. Chamo-lhe o Fim. Precisamos de uma caverna. Eu posso ajudar-vos. Venham comigo. Nós vamos conseguir, pai. Os grudos se mantêm unidos. Enxete vocês os dois! Está a demorar muito! Temos de andar mais depressa. Chamo-lhe sapatos. Aaaaaah! Adoro isto! Onde estão os meus pés? Aaaaaah! 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 Caverna! Todos cá dentro. Oh! Esta caverna tem língua! Barilo! O que é essa coisa? Fogo. Ai! Está a morder-me! Au! Fales para aquela gel alta e seca! Aaaaaah! Oh!